Olá, boa noite. Estamos reiniciando as nossas conversas promovidas pela Galeria Almeida e Deio sobre artistas brasileiros com convidados especiais. E a boa parte das nossas conversas, ela parte das exposições realizadas pela Galeria Almeida e Deio, unindo seu acervo ao de outros colecionadores. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa. O assunto de hoje é Ernesto de Fiore, cuja exposição foi realizada na Galeria Almeida e Deio de 10 de agosto a 30 de setembro de 2016. No site da Galeria Almeida e Deio, vocês podem fazer o download do catálogo em PDF, tanto dessa exposição quanto de todas as outras mostras, catálogos que estão quase todos esgotados. Também no YouTube da Almeida e Deio, vocês podem encontrar todas as gravações de todas as lives que a gente fez desde o início da pandemia. E olha, a gente foi no mais de 40 sobre artistas como Portinari, de Cavalcante, Tarsila, da Costa. Muito bom. O De Fiore, ele nasceu em Roma, ele era descendente de austríacos, ele tinha um sobrenome italiano, herdado do pai, mas era naturalizado alemão. Ele falava e escrevia em várias línguas e circulava livremente entre Paris, Urique e Munique. Ele era um homem muito bonito, conhecido como um irremediável sedutor. Foi casado três vezes, teve um monte de amantes, entre elas, diz a lenda, a Marlene Dietrich, de quem ele fez um busto, tá? E as dois que estão em museus alemães. Meu nome é Denise Martar e eu vou contar pra vocês hoje a história desse artista singular que a guerra na Europa trouxe para o Brasil. Quando eu fiz a exposição, eu coloquei como subtítulo Inércio De Fiore, Tensão e Harmonia. Porque a gente diz que a harmonia é o resultado da resolução de tensões e é o que acontece no trabalho de De Fiore, porque a tensão é o cerne do trabalho dele. É a força que o impulsiona e que tá presente tanto na modelagem ágil da sua escultura quanto na sua pintura, que eu chamo de pintura quase cinema, que é muito vibrátil, nervosa, inquieta, é quase assim insatisfeita, mas é harmônica. E pra conversar comigo sobre o De Fiore, eu convidei o Telmo de Oloto, Porto. O Telmo é engenheiro, professor doutor da Escola Politécnica da USP, especialista em solos e transportes. É um apaixonado pelas artes. É concedeiro do MASP, do Mande São Paulo e do MUB. E é também um colecionador. Ele tem obras muito bem escolhidas. E entre os artistas de sua coleção está De Fiore. Nós já fizemos juntos uma live sobre o Bonadei, que foi ótima. Eu vou chamar o Telmo e aí agora vem aquele momento, né? Vamos aguardando o Telmo. Vamos ver aqui. Aguardando. Conectando. Olá! Seja bem-vindo, Telmo. Opa! É que entrou uma legenda aqui, mas ela saiu. Está ótimo. Bom, eu só posso dizer que é uma honra participar de uma live com você. Pedir desculpas antecipadas pelas observações amadorísticas aí que eu farei. E também dizer que eu estou sem máscara porque eu estou sozinho na sala. Idem! Somos dois. Estamos sozinhos aqui. Bom, eu vou começar contando a historinha para vocês. Combinei com o Telmo que a gente vai fazer bem rápido essa primeira período do De Fiore na Europa para a gente poder se concentrar mais no período dele no Brasil, tá? Então, o De Fiore nasceu a 12 de dezembro de 1884 em Roma e em 1904, aos 20 anos, foi morar na Alemanha, estudando na Academia de Artes Plásticas de Munique. Eu vou agora aqui puxar os nossos slides, tá? Por um capricho aqui do Instagram, eles entram ao contato. Bom, eu vou aproveitar para dizer que, na minha opinião, e acho na opinião de muitos especialistas, o De Fiore é um artista de nível internacional e um artista que orgulharia qualquer país. Com certeza, com certeza. Muito interessante. Gente, olha como ele era mulherada, olha como ele era bonito. Bom, aí aqui eu vou passar um outro slide. Então, ele morou, ele nasceu na Itália, aí depois ele viajou, ficou na Alemanha, voltou para a Itália. Então, esse trabalho é um trabalho de 1908 dele e acredita-se que ele tenha feito esse trabalho num período em que ele passou por Roma. Tem bem cara de Roma mesmo, né? Esse trabalho, né? Então, ele fica um tempo na Itália, depois ele foi para Londres, tá? E aí ele começa a fazer o trabalho dele, que no primeiro momento é escultura, né? Então, ele casa pela primeira vez com a Jessie Fistrick, da qual ele se separa quatro meses depois, né? Aí ele volta para Munique, depois muda para Paris e começa a realizar esculturas e ele usa a técnica da modelagem. Esse trabalho é um trabalho incrível que se chama Juventude. E aqui a gente tem um outro slide que é ele, junto com o Alfred Flechtheim, que era um marchão importantíssimo da época e que vai ser sempre, enquanto o De Fiore estiver lá na Europa, ele vai ser o marchão do De Fiore, que era um marchão importantíssimo. Aqui a gente tem outro trabalho do De Fiore, que já é um trabalho, quando ele já está residindo em Paris, mais participando de várias exposições na Alemanha, como a Berliner Session e a segunda exposição geral na Galeria Neukunst, que são todas exposições muito importantes, né? Em Munique. E aqui um trabalho dele, eu acho esse trabalho tão bonito, mas esse trabalho, ele está num museu, numa coleção particular na Alemanha. Então, quando a gente apresentou a nossa exposição aqui, a gente não pôde mostrar. Aí começa o período de guerras na Alemanha e na Europa, ele participa da Guerra de 14, ele, inclusive, era todo patriótico, então ele resolve se alistar, só que aí ele entra na guerra e vê que aquilo é uma coisa horrorosa, né? Então ele acaba voltando para Munique, e aí acontece uma coisa importante, porque o irmão dele, que se chamava Mário De Fiore, já na Primeira Guerra, ele já deixa a Itália e vem para o Brasil, né? Na verdade, foi a presença do irmão dele no Brasil que deslocou esse artista de nível internacional para o Brasil, né? Com certeza, com certeza. Bom, aqui a gente, então, está vendo o início do trabalho dele. Ele era muito briguento, Odé Fiore, então ele diz que... E ele escrevia muito bem, então ele tem várias discussões com o grupo da Daísta, ele tinha uma briga conceitual com o grupo da Daísta, porque ele dizia que era impossível a gente fazer uma arte desvinculada do passado. E o trabalho dele começa a ser visto, comentado pela crítica, aqui é uma publicação, a primeira página de uma publicação superimportante sobre ele na Europa, e ele vai começando a participar de várias exposições, é assim, consagrado como um escultor realmente de prestígio. Então aqui a gente tem essa grande exposição de arte de Berlim, nem me arrisco a falar em alemão, para não dar vexame, tá? Aqui tem uma obra linda dele que se chama Homem Andando, que é de 21, só que essa obra, quando ele veio para o Brasil, ele trouxe com ele. Então a gente teve a oportunidade de apresentar essa obra, que é uma beleza, tem mais de dois metros de altura, a gente mostrou aqui na O Meio da Ideia, né? Aqui tem outro trabalho dele, né? Que se chama A Inglesa, que é um trabalho também bastante conhecido. Nesse momento ele casa de novo com a Marta Jungmann, que é uma outra escultura, mas casa e separa, né? Ele não ficava muito tempo ali, né? E olha, gente, olha que interessante, ele já pintava nessa época. Esse é um trabalho de 1919. Ele já pintava, mas ele não deu muita continuidade. Nesse momento ele faz algumas pinturas como essa, que já tem muito a ver com o trabalho que ele vai desenvolver depois mais no Brasil. E aqui a gente tem um filme incrível, que é um filme que foi filmado em 1926 pelo Hans Curles. É um filme que se chama Mãos Criadoras. E a gente conseguiu esse filme para apresentar na exposição. E é um filme, não sei se você se lembra, era um filme incrível, porque ele não tem... Você não vê no De Fiore aquele escultor que está acariciando a argila. Não, ele tem um trabalho também ágil, nervoso. Ele vai pegando, ele coloca a alma da peça, e aí ele vai trabalhando com a modelagem. Mas é muito interessante. Vai criando aquela pele que capta a luz. É, muito incrível. Aqui tem uma outra foto dele, em 1927, e aqui o ateliê dele, em 29 e 30. Vocês veem que ele tinha uma produção realmente bastante grande. Aí ele se casa, de novo, era um casador, em 1930, com uma atriz muito famosa na Alemanha, que se chamava Bárbara, e que será tema de muitas pinturas e esculturas dele. Aqui é uma escultura, uma pequena escultura, que se chama Bárbara, que a gente também teve a oportunidade de apresentar na exposição. E aqui, já em 31, ele esculpindo o buço da Marnene Dietrich, que é lindíssimo e que está no Museu Alemão. Aqui, de novo, participando de uma exposição superfamosa. Eu acho que, com uma curiosidade, é que Marnene Dietrich esteve no Brasil. Então, acho que, se alguém tiver curiosidade, é interessante ver no YouTube. Ela esteve no Brasil em 1959, cantou no Copacabana Palace, foi recebida pelo Juscelino Kubitschek, cantou no Teatro Record, em São Paulo. Então, tem aí uma curiosidade. E o Thelma me mandou um vídeo, o Thelma incrível, que é a Marnene Dietrich cantando Luar do Sertão. É, do Catulo da Paixão Cearense. Lá nos idos de 1959, o Brasil tinha uma relevância cultural que fez vir para cá Margot Fontaine, que tinha parentes brasileiros, mas Nath King Cole, Juliette Greco, Sara Voga. Foi um momento muito especial. Mas, nesse momento, o DeFiore já estava morto. Bom, mas é uma pena que ele não pegou o melhor do Brasil. É verdade. O período melhor, infelizmente, acabou não pegando. Não pegou. Então, aqui, olha, tem uma grande exposição que ele participa aqui na Alemanha. Outra grande exposição que já é na Escandinávia. A escultura dele, olha, no slide anterior, essa primeira escultura que tem essa roupa, aparentemente, essa roupa listrada, é um trabalho do DeFiore. E aqui, nessa outra tomada, a peça do DeFiore é essa mulher que está de frente, essa mulher ajoelhada. Aí, o tempo começa a esquentar na Alemanha e aí ele vai sentindo essa consolidação do nazismo e aí ele faz um trabalho incrível que se chama O Fugitivo. E é impressionante, não é, Telmo, esse trabalho? Não, esse trabalho, primeiro, é quase um ícone do expressionismo. É tudo que uma obra expressionista pode ser. Está também, claro, o domínio que ele tinha da modelagem, da anatomia, da linguagem corporal. Mas o que eu acho mais incrível é que ele, sendo um artista visual, fez um homem tampando o rosto. Ele, que era um escultor, que era um pintor, a situação era tão angustiante para ele que ele preferia não ver. Ele está tampando os olhos. É uma grande obra, sem dúvida. É uma obra incrível. E que está em uma galeria na Europa. Está na coleção dos Museus Nacionais de Berlim. É uma obra realmente superimpactante. Bom, aí, diante desse cenário que está na Europa, ele finalmente opta por vir para o Brasil, onde, como a gente já falou anteriormente, o irmão dele e a mãe dele já estavam morando. E ele chega num momento que é um momento, um entreato da arte brasileira. Porque a gente já tinha passado os anos loucos da arte brasileira, com Tarsila, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, todo aquele movimento do primeiro modernismo que tinha acabado com a eclosão, com a quebra da Bolsa de Nova York, já tinha começado a precipitar tudo. Aí já entra na sequência a guerra. E, como a gente comentou, o Brasil vai ter uma superretomada artística no final dos anos 40, quando vão aparecer os museus de arte moderna. Só que o The Flora chegou aqui exatamente nesse meio momento. E é um assunto sobre o qual a gente conversa. Quem entrou agora? O nosso amigo Orandi Monezo. Seja bem-vindo. E é um período que o Orandi também gosta muito, Thelma, e você também. Eu acho que... Eu entendo que a história da arte brasileira no século XX ficou excessivamente polarizada entre a Semana de 1922, os modernistas, e depois os concretistas, os neoconcretistas dos anos 1950. São dois movimentos muito interessantes, principalmente o concretismo de autonomia da arte brasileira. Mas isso, de certa maneira, encobriu a riqueza do que está no intervalo. Esses são movimentos de elite, tanto a Semana quanto o concretismo, que encobriram essa arte do meio, que é uma arte com forte, dos anos do meio, com forte influência italiana, do retorno à ordem, que sabia pintar. E acho que, nesse aspecto, De Fiore teve uma importância muito grande, porque a participação dele na família artística paulista e no Grupo Santa Helena foram muito importantes, porque nessas visitas ele tinha formação, ele tinha erudição, ele tinha capacidade de comunicação, e ele foi bastante influente nesses grupos, seja da família artística paulista, seja do Grupo Santa Helena. E acho que, a meu ver, existe uma linha que liga essa pintura diluída dele, que nós vamos ver, ao próprio Volpe. Com certeza. Ao próprio Volpe. Aqui a gente tem uma exposição dele, ele chega, já vai fazer várias exposições, aqui a notícia de que ele chegou e está resigindo no Brasil, aqui uma outra exposição dele na galeria do Theodor Heuberg, que era no Rio de Janeiro, que também era super famosa, e aqui a gente tem o tipo de trabalho que ele chega com ele. Então, O Homem Andando é uma escultura feita ainda na Europa, que ele traz para o Brasil, e que a gente pôde apresentar na nossa exposição. Aqui a gente tem uma figura feminina em bronze, também provavelmente, quase que certamente, feita na Europa, e aqui a gente tem já uma peça já feita no Brasil. Eu sinto muita diferença entre essa obra e essa é quase que uma coisa de proporções. Você sente uma mulher muito mais brasileira nessa segunda escultura aqui do que nessa primeira. O mesmo é essa. Uma mulher já mais volumosa, de formas mais arredondadas. E aí ele é convidado para fazer uma coisa que ele fica empolgadíssimo, que é um projeto para o Ministério da Educação e Saúde. Então, ele faz um projeto sobre o homem brasileiro, ele faz uma coisa super bem trabalhada, apresenta aquilo maravilhosamente, mas ele não sabe em que país ele estava. Então, ele faz tudo isso e nada dá certo, e ele fica frustradíssimo. Eu imagino o quanto que ele trabalhou por isso, que era uma pessoa super séria. Aqui tem outra exposição dele na Casa e Jardim. E aí, como apontou hoje para mim o Orandi, uma coisa que você também pontuou. Hoje o Orandi me ligou para a gente conversar um pouquinho sobre o De Fiore. E ele estava falando que ele também foi influenciado, o De Fiore. E ele, principalmente, começa a pintar muito mais aqui no Brasil. E aqui a gente tem uma obra, O São Jorge e o Dragão, que ele faz uma série de obras deslumbrantes que são O São Jorge e o Dragão. Sem dúvida. Bom, acho que antes de... Se você me permitir um comentário, mas é dizer que Orandi tem toda a razão. Quer dizer, houve uma influência mútua. Não existe experiência que não afete o experimentador. Então, de fato, houve uma influência mútua. E o Orandi, que é este, sim, um grande colecionador, observou muito bem. Agora, acho que há quase um lugar comum na apreciação da obra do De Fiore, que é, sejam no São Jorge, sejam nas cenas de batalha, que são alegorias do bem contra o mal. E que é quase um lugar comum entender que isso reflete o nazismo. Elas refletem a ascensão do nazismo. Acho que essa característica, o bem contra o mal, torna a obra do De Fiore uma obra que poderia ser revista hoje. Acho que bem que valeria a pena alguém promover uma exposição do De Fiore hoje, no sentido de que estamos de novo numa guerra entre o bem e o mal, seja contra o vírus, seja contra o autoritarismo. Estava bem adequada para o momento. Você imagina quanto de catarse haveria em você entrar em uma exposição dos São Jorge e das batalhas diante do vírus e diante do autoritarismo. Acho que é a atualidade do grande artista permanece. É uma beleza essa série. E uma outra coisa curiosa é que ele se torna um velejador, mas não é só um velejador. Ele é um velejador muito importante para a história desse esporte no Brasil. Quando ele morreu, tem uma publicação enorme falando sobre o falecimento do velejador Enércio De Fiore. Ele era do IAT Clube Paulista, e ele faz uma série de pinturas da Represa de Santo Amaro que são maravilhosas. Nessa questão dele ser um esportista, um velejador, acho que há uma grande unicidade entre essa questão do corpo e da mente no De Fiore. Quer dizer, ele exercita o corpo e, ao mesmo tempo, ele tem uma mente inconformada. A vontade se manifesta no corpo e a vontade se manifesta no espírito dele. É esse homem completo que a filosofia procurou algumas vezes. Eu acho que uma outra coisa que eu gostaria de dizer sobre o De Fiore é que a pintura dele, a gente está vendo aí, é uma pintura que não é secundária em relação à escultura. Quer dizer, a gente... É a pintura de um escultor. Você pode imaginar que atrás dessa pintura existe um escultor, mas é uma obra que não é secundária. Diferente, por exemplo, de outras grandes admirações minhas e de todos, como Bruno George ou Henry Moore, em que a produção bidimensional é sempre caudatária. No caso do De Fiore, elas estão no mesmo nível, a meu ver. Você está muito mais preparada do que eu, mas a meu ver. E são muito independentes, embora ele tenha um espício de escultor, mas elas são muito independentes. de escultor. é independente da pintura. Na pintura, você vai ter, principalmente no Brasil, dois grandes caminhos. Um caminho em que ele retrata o Brasil e um caminho em que ele faz... trata de mitos europeus, trata de alegorias como São Jorge. Exatamente. Existe o De Fiore, escultor, o De Fiore pintor, existe o De Fiore pintor documental e aquele que é alegórico, na minha visão. aqui tem um outro trabalho dele que eu acho uma beleza, que é da coleção da Isilda e do Sérgio Fábio. Nossa, é lindo. Mas que é maravilhoso esse trabalho. Ele tem um ritmo. E aqui a gente já começa a ver uma coisa que a gente vai falar de mais para frente, Thelmo, que é essa pegada cinematográfica que o De Fiore tem. aqui, olha, ele pintando São Paulo. Isso é documental. Ele dizia que São Paulo era uma cidade inacabada. Não, mas nesses anos era mesmo. É verdade. Estava em mudança. É. E uma pessoa que estava vindo só de capitais europeias, e estava realmente num momento totalmente de mudança, né? Aí aqui a gente tem uma outra... Aí ele começa, de fato, a se integrar meio na cidade, porque no começo ele fica muito mal. Aí depois ele começa a se integrar na cidade, e os grandes amigos dele são a Juliana e o Bruno Jorge, o próprio Volpe, o Mário Zanini, mas especialmente o Paulo Rossi Osir. E o Paulo Rossi Osir é um artista, né? O Telmo que também... Retrata bem esse teu interesse pelo retorno à ordem, né? É. Ele é um artista muito interessante, o Paulo Rossi Osir. E foi realmente... Além dele promover a família artística paulista, que ele meio que chega e fala gente, chega de briga, vamos juntar todo mundo. Então ele pega todo mundo do primeiro modernismo, coloca na família artística paulista, e ele é que, na verdade, descobre o pessoal do Santa Helena, que nem tinha esse nome, ele que traz o Volpe, o Zanini e o Rebolo para essa convivência com esse grupo mais sofisticado, né? E ele chama para perto dele, por exemplo, o De Fiore é um artista que ele acha fundamental trazer para esse grupo, né? Sim, com certeza. Aqui nós voltamos àquela questão de você revalorizar esses anos da pintura brasileira, né? Que, de certa maneira, ficou ofuscado pelos extremos nos anos 20, nos anos 50, e que tem uma base forte em artistas que sabiam pintar. Havia uma influência italiana do retorno à ordem, sabiam pintar, vinham muitas vezes de classes trabalhadoras, né? E que retratavam o momento em que as cidades passavam a ser metrópoles, né? Exatamente. Então, realmente, é um momento muito especial da nossa arte que merece ser revisto. Orandi pode nos ajudar aí também. Bom, e a gente tem aqui também um momento em que ele é tão interessante porque, de repente, dentro da obra dele, as pessoas passam a ser o tema principal do De Fiore, né? Ele um pouco tira o foco, ele continua fazendo as paisagens, mas as pessoas se tornam o tema principal dele. A gente não, como a live é uma coisa que tem um tempo muito curto, eu não pude colocar os desenhos dele, mas os desenhos dele eram sensacionais, entendeu? De uma qualidade impressionante, né? E aí a gente vê, quando a gente começa a ver esse tipo de obra como essa que eu estou mostrando agora, a gente vê que ele começa cada vez mais a usar essas pinceladas rápidas, que ele trabalha com a tinta diluída, como você disse, né, Thelma? E ele usa até rastagem, tem lugares em que ele arranca a tinta que ele colocou e a sensação que lhe dá é que elas foram feitas de um fôlego só e elas têm uma certa urgência, né? Essa urgência que ele tinha, né? desse mundo estava revolucionado, né? Olha que lindo! É, e tem sempre esse caráter cinematográfico, né? Poderiam ser tomadas de cinema, né? No enquadramento cinematográfico, elas têm uma narrativa, né? Realmente, eu acho que o cinema tem aí um papel importante, o que até faz com que a gente não estranhe ele ter feito o busto da Marlene Dietrich e da Greta Garbo. É, é verdade, ele devia ter um especial interesse, né? Existe uma tomada cinematográfica, existe uma narrativa, né? É, é verdade. Não, e o trabalho dele é assim, olha, aqui tem outra obra também. É uma mais bonita que a outra. que você vai vendo vários planos quando você está com essa obra na sua frente, a gente está vendo aqui muito pequenininho, mas a gente vê uma figura que está atrás, a outra que está mais ao fundo, a outra que está mais ao fundo, e tudo isso tem um ritmo, tem uma energia, né? Muito, muito interessante. Ó, aqui tem um outro trabalho dele que eu acho lindíssimo, que é uma família, e esse trabalho é um trabalho bem grande, que também estava na nossa exposição, um trabalho, assim, sabe, realmente impressionante, né? E aqui a gente tem uma mulher, eu acho muito interessante que ele vai, faz umas mulheres muito poderosas, né? Olha só essa mulher, ele meio que faz uma coisa que ninguém fazia na época, que são essas mulheres fortes, né? Aqui, olha, vou mostrar outra aqui para vocês, meio audaciosas, né? Olha, você imagina, essa obra, uma obra de 43, poderia ser uma figura hoje, tem uma pegada, tem um pouco ousada, né? Tem uma ousadia no olhar de toda figura, que eu acho que é bastante interessante, né? Aqui uma outra, também linda. E aí, quando eu estava olhando essa essa obra, foi tão impressionante quando eu estava fazendo a exposição, então, porque eu comecei a olhar e, de repente, isso me remeteu a um trabalho que eu tinha visto, que era um trabalho do Sérgio Romagnolo. E aí, eu fui começando a ver, olha aí esse trabalho, gente, olha que coisa, que elegância que tem, tem toda uma elegância, tem todo um ritmo, mas, ao longo do tempo, tem uma certa, uma certa amargor, eu acho, dentro, né? Olha isso, que coisa incrível. Quando eu vi exatamente esse trabalho, eu me lembrei de uma exposição que eu tinha visto do Sérgio Romagnolo, que o Sérgio Romagnolo tinha feito a partir de Frenes. Olha, aqui tem um trabalho, é uma série que ele faz sobre a Samanta, aquela série de televisão Samanta, a feiticeira, e ele vai pintando os frenes um em cima do outro. Olha, gente, que coisa incrível isso. É isso. Não, o Romagnolo, um grande artista e professor, sem dúvida, é uma... É uma... É uma... Não, e é interessante que, na verdade, o trabalho do De Fiore, que é um trabalho que foi feito aqui no Brasil em 1942 e que era olhado com reserva pela crítica da época, porque a crítica da época, ela aceitava muito bem a escultura do De Fiore, mas quando chegava na hora da pintura, não passava muito na garganta deles, porque eles tinham uma ideia um pouco antiga mais, né, da pintura, tá? e aí, então, aqui a gente vê, né? É, e a gente vai... Eu acho que a gente consegue... Mesmo se a gente voltar à obra do Romagnolo, tem uma coisa surpreendente aí para mim, que é uma passagem por Picabiá, justamente um por essa imagem anterior do De Fiore e passa por essa do Romagnolo, surpreendentemente, o que prova a influência do Picabiá, mas também no De Fiore na contemporaneidade, né? Ela está presente no Romagnolo e vai estar, por exemplo, presente na obra do Alex Fleming, né? É, a gente separou, inclusive, umas obras aqui do Alex, olha, gente, de novo, se a gente olha a obra, olha isso, olha como as obras têm uma coisa que tem a ver, ó, e o Alex, um artista brasileiro que mora há muitos e muitos anos em Berlim, tem um trabalho muito interessante e que também trabalha com essa questão de uma visão interessante do cotidiano, né? Que ele vai olhando e que ele vai deitando o olhar dele para momentos do cotidiano que ele vai transformando, né? É interessante. Eu tinha pensado no Romagnolo, mas quem me falou do Fleming foi o Thelma, eu falei, não, não, até porque você vê que existe essa mesma questão desse, dessa, quase dessa fantamasgoria, né? desse fantasma que é transparente, né? E que está presente um pouco no traço nervoso do De Fiore, né? E também existe uma certa paralelismo no seguinte, porque De Fiore veio da Alemanha para pintar no Brasil, enquanto que Fleming sai do Brasil para pintar na Alemanha. então existe aí, né? Existe aí essa, eu acho que são cenas do cotidiano, cenas da sociedade, vamos dizer assim, que são transfiguradas tanto uma preocupação com o corpo, né? Que está presente na obra do Alex e está presente, obviamente, na obra do De Fiore, que é o nosso objeto de atenção. Não, é que é muito interessante. E eu acho, assim, que a gente tem uma coisa que me chama atenção também é a seguinte, como eu estava te falando, quer dizer, você sabe disso, a obra de pintura do De Fiore era olhada com muitas ressalvas pelo pessoal da época, né? O próprio, o único crítico que escreve é o Mário de Andrade, mas ele escreve com um pé meio lá e outro cá, assim, ele não endossa totalmente a pintura do De Fiore. Agora, a obra do De Fiore ela conversa incrivelmente com a obra dos artistas dos anos 80. Quer dizer, a obra do De Fiore vai conversar bem com artistas que vão fazer trabalhos 40 anos depois do que ele pintava. Então, isso é uma coisa muito interessante. A grande arte leva um tempo para ser compreendida pela maioria, né? não, né? É. Não, e especialmente quando o artista está num momento, ele está adiante do tempo dele, como era o caso do De Fiore, especialmente estando, né, aqui no Brasil, né? Eu vou mostrar uma obra para vocês que é uma obra dele de 43 e que eu considero uma obra espetacular que estava na nossa exposição, né? E que é uma obra que ela tem, para mim, ela tem uma energia meio de desespero, né? Meio, assim, forte. A velejadora está desafiada pelo vento, né? Ela está desafiada pelo vento, seja, de novo, o nazismo, né? Seja os desafios que nós temos hoje. É. Aliás, não nos faltam desafios hoje, né? Hoje a gente está... Exatamente. É. Não, e ele, vou dizer, o primeiro momento do Brasil não foi um momento de acolhimento dele, né? Nem, ele não... Até porque você tinha no começo um certo flerte, né? Do governo brasileiro com o... Que só realmente se definiu quando o Brasil se alinhou com os aliados, né? É. O Vargas se põe em cima do muro um bom tempo, né? Exatamente. Um tempo ali olhando para que lado ele ia, né? E só foi do lado que a gente queria porque ele foi pressionado pela sociedade, né? Mas, enfim... Não tem dúvida. Gente, eu vou mostrar agora para vocês uma obra que é uma obra da coleção do Thelmo. E eu queria que o Thelmo falasse um pouquinho e, curiosamente, é uma obra de 44, que é uma obra de um ano antes da morte do De Fiore. E o Thelmo tem algumas colocações muito interessantes sobre essa obra que eu gostaria muito que ele fizesse. Bom, como o Denise já falou, é uma pintura de 44, um ano antes da morte do De Fiore. Uma pintura que vai na linha do que eu falei, de que ele aqui fez coisas quase documentais e, ao mesmo tempo, fez coisas que tratam, são alegóricas, tratam dos mitos europeus, das grandes questões filosóficas. Eu acho que é aí que essa obra se enquadra. Essa obra sempre me perturbou porque a escultura, a obra de... A escultura que está no meio da praça, ela é até mais carne do que os vultos que estão em volta dela. Bom, primeiro, sem dúvida nenhuma, ela tem uma tomada cinematográfica, mas, além disso, você vê que quase que tem mais carne na escultura que naquele grupo que está em volta dela. Então, eu vejo como talvez uma alegoria no sentido da crença na arte e na descrença no humano por conta da própria guerra. ou então como as coisas permanecem e as pessoas passam. Quer dizer, existe aí uma transitoriedade que faz com que a escultura seja mais forte do que as pessoas, dada a fragilidade da vida e o valor permanente da arte. São explicações possíveis para essa obra. Eu acho que uma outra coisa que é interessante falar dessa obra é que ela pertenceu à família Lofenstein. A família Lofenstein faz parte daquela geração de famílias de origem judaica, especialmente alemã, que vieram para o Brasil justamente no momento da guerra. E essas famílias, a meu ver, tiveram uma influência enorme na cultura brasileira, que já foi notada, mas merece ser ainda mais notada, porque essas pessoas tinham cultura, essas famílias judaicas que vieram nos anos 40 tinham cultura, tinham erudição, mas, ao mesmo tempo, elas tinham um olho para o Brasil. Elas conseguiam ver o que o Brasil tinha de potencial, o que o Brasil tinha de melhor. Basta a gente lembrar, por exemplo, da Delta La Russie, que foi da família Koga ou da livraria Cosmos. Quer dizer, foram pessoas que foram famílias que traziam erudição da Europa e traziam capacidade de olhar para o Brasil com um olhar que não era um olhar folclórico. Então... Foi curiosíssimo, porque hoje, quando se divulgou a live, eu recebi uma mensagem que entrou lá na galeria, lá no Instagram da galeria, que é de uma moça chamada Esther, e ela diz assim, meu avô, ela fala, Max Lowenstein, juntamente com minha avó Lili, foram grandes amigos e colecionadores do DeFiore. Vamos editar um livro sobre o início do MASP que abrigava muitas obras, tanto de pintura quanto de escultura. Eu cresci rodeada por muitos DeFiore. Eu sei exatamente quem é a Esther. A Esther é a família a quem esse quadro pertenceu. Eles tiveram... O pai de Esther apoiava DeFiore e eles chegaram a ter mais de 20. Ela é uma intelectual poliglota, uma pessoa muito interessante, e a avó dela inclusive era uma desenhista de anatomia veterinária muito interessante. Então, só reforça justamente esse papel que essa imigração judaica de cultura contribuiu para o Brasil nesse caso. Principalmente a parte cultural então. Esther e Ruth foram donas desse quadro, a família dele. E a irmã de Esther foi minha colega enquanto eu fazia engenharia, ela fazia física. Você vê que... Muito exigente. mais um minuto. Ela hoje está aposentada, mas deu aula de física sendo mulher com sobrenome judeu, deu aula de física na Itália. Uau! Não é pouca coisa. E cantou no coral. Gente, olha, aqui tem uma imagem, um autorretrato de DeFiore de 1945. É um bronze que tem uma energia inacreditável, e como disse, o Thelmo DeFiore faleceu em 1945 no dia 24 de abril, sem ter visto a morte do Hitler, sem ter visto a queda do nazismo e sem ter podido voltar para a Alemanha. Uma tristeza. E apesar de ele nunca ter se integrado realmente ao nosso país, porque ele estava num período internamente conflituoso, ele vivenciou importantes transformações na obra dele durante esses nove anos que ele teve no Brasil e deixou, como a gente disse, alguns traços muito significativos na produção de artistas como o Mário Zanini, o Joaquim Figueira e o Alfredo Volpe. E você tem uma opinião, Thelmo, sobre os colecionadores do DeFiore. Ah, não, eu acho que... O Orandir está aí escutando, eu acho que DeFiore é um artista para artistas. O Romaiolo mostra isso, o Fleming mostra isso. DeFiore é um artista reconhecido pelos artistas e reconhecido pelos colecionadores que realmente são informados e que amam a pintura. DeFiore não é um artista para modismo, não é um artista para você provar que você tem poder econômico, que você pode comprar o quadro igual do seu colega de trabalho. Ele é um artista que está além dos modismos, que está além de você demonstrar poder econômico. É um artista para quem ama a arte, e para mim existe uma coisa que perpassa a obra dele toda que é a melancolia, que é algo que você colocou bem, que é algo muito estudado como parte da alma humana. E acho que, só para terminar, eu queria dizer o sentido, eu deixei passar, mas o Masp tem uma belíssima, como a Esther bem lembrou, o Masp tem uma belíssima coleção de retratos e batalhas do De Fiori e merecem ser revistas no momento, inclusive num momento conflituoso, como o que a gente vive. Não, o São Jorge deles são inacreditáveis. significáveis. Aí, só para terminar também, que a gente está chegando no nosso horário aqui, eu queria dizer para vocês que, embora ele não tenha sido reconhecido na época que ele estava aqui, ele tinha, ele era muito respeitado, do De Fiori, mas as pessoas tinham, os críticos tinham um pouco de problema de entender a obra dele. Mas ele acabou tendo um grande reconhecimento póstumo em 1975, o Walter Zanini fez uma grande retrospectiva dele no Marquiusp, em 92, teve uma grande retrospectiva dele na Alemanha, no Georg Kohlbe Museum, depois a gente teve uma retrospectiva dele na Pinacoteca com a curadoria da Maíra Laudana, que é uma estudiosa muito séria, que desfez vários erros que tinham se cristalizado ao longo do tempo. O Georgi do De Fiori, ela também fez uma publicação importante e você tem ligações com ela, não é? Na verdade, a Maíra é uma prima de segundo grau, mas é uma intelectual, ela é uma acadêmica que hoje está no IEB, Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e que tem uma produção que é fundamental para o entendimento da obra do De Fiori, a publicação dela na Idusp. De Fiori vai ser reconhecido depois de algum tempo, tanto pela crítica quanto pela academia, quanto pela universidade. Há também o livro do Ivo Mesquita, quer dizer... E foi produzido inclusive pela galeria. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que Maíra é uma autoridade na obra dele e uma pessoa admirável nesse aspecto. E o Ivo tratou bem dessa questão, o livro que se chama De Fiori, o Exílio Brasileiro. Então ele focou mais na obra do De Fiori no Brasil quanto que a Maíra realmente faz. Ela saiu a casa da história do De Fiori. É uma pesquisadora, uma pessoa da universidade. Bom, a gente está chegando no fimzinho da nossa live. Queria te agradecer, Telmo, pela participação. Foi ótimo, o papo correu rápido, passou depressa, foi muito bom. Não, eu só posso agradecer por você ser tolerante dos meus palpites. De jeito muito bom. porque há uma diferença de conhecimento e de sensibilidade muito grande, mas eu só posso agradecer a tolerância dos meus palpites e agradecer aqueles que ouviram o que eu disse. Maravilha, Telmo. Olha, eu lembro para vocês que essa nossa conversa vai ficar disponível no canal do YouTube da Galeria Almeida e Deio e a semana que vem a gente vai ter uma outra conversa. Depois vocês ficam de olho lá no Instagram da Galeria que vocês vão saber qual que vai ser. Boa noite para todos. Muito obrigada pela participação. Tchau, Telmo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.